Sim, o tempo fez o monumento de um momento que é perfeito pra nós Você fluindo, leve rindo, nave indo e eu voando veloz Já nos sentimos tão repletos, tão completos, mesmo estando sós Imagina juntos os assuntos, nossos sonhos terão muito mais voz E é tão raro, se é tão claro, me declaro por estarmos tão bem Mais fácil metas que procuram por muletas e encontramos alguém Mas nosso encontro não é porto de dor, se dar um beijo solar Sem medo nem vontade louca dessas que se tem de se machucar E assim, onde tudo parece em paz Enfim, vem você revelar novo cais dentro de mim Imagine um sol brilhante por vibrar seus calores Uma floresta em pleno desabrochar que vai crescendo e lá nascendo frutos, fontes, folhas, filhos, flores Alguém que vê nas próprias cores a cura Acho que essa altura você já entendeu Multiplique tudo isso por dois E dá você e eu Acho que essa altura você já entendeu Multiplique tudo isso por dois E dá você e eu 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 Obrigado.